Está no ar mais um Antenazos na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, mais um dia aqui com você. Espero que esse programa possa abençoar muitíssimo a sua vida. Quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Hoje no Antenazos na Geral vamos falar sobre nova reforma. Será que a igreja precisa de uma nova reforma ou ela está indo muito bem? Muito bem, então para participar do programa de hoje convido ele que é teólogo e filósofo. Armando Ribeiro, seja bem-vindo ao Antenazos na Geral. Boa tarde, boa tarde a todos, vamos bater esse papo aí. Ele também que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, Renato César. É um prazer estar aqui, em tempo de celebração de 500 anos, agora é hora de discutirmos reforma. Ele também que é professor de Teologia e História, membro da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, Nilson Santos. Graças e paz, é um prazer estar aqui de volta. Ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz também, meu amigo Michel Medeiros. Grande Pablo, estamos aí, prazer estar aqui de novo. Vamos lá então, hoje vou fazer a leitura rapidamente da abordagem. No ano passado comemoramos os 499 anos na Reforma Protestante. Hoje, imersos no mundo evangélico, algumas coisas não parecem tão distantes de quando o Lutero iniciou a Reforma. Será que a Igreja hoje necessita de uma nova Reforma? Vamos falar sobre isso aqui no Antenazos de hoje. Antes de falar sobre a nova Reforma, vamos começar aqui a explicar o porquê da Reforma. Vamos começar pelos 5 solas. Eu acho que é bacana a gente partir desse pressuposto aqui dos 5 solas. Por que das 95 teses? Por que dos 5 solas? Quais foram os propósitos? Sola Fide, né? Sola Fé, Sola Graça, Sola Escritura, Sola Cristo e Sola Deus a Glória. Por que que Lutero, por que que a Reforma, por que que os pré-reformadores decidiram criar esse argumento? Vamos começar aqui pelo meu amigo Nilson. Vamos lá, Nilson. Então, na verdade, 5 solas é um resumo daquilo que os pais da Reforma entenderam como sendo doutrinas essenciais do cristianismo bíblico. Entendendo que a Igreja é cristã, é sempre bom a gente analisar que a corrupção que estava acontecendo na Igreja era na Igreja Ocidental. A gente fala muito pouco da Igreja do Oriente. Então, a Reforma se dá apenas no Ocidente. Então, havia aí um cristianismo bem corrompido com relação a questões morais, questões éticas. Havia toda uma questão de disputa política. A gente estava vivendo um momento também de transição, de transformação. O século XVI é um momento de mudança, de transformação, mudança de um pensamento medieval para um pensamento moderno. Mudanças também com relação àquela forma de sociedade medieval para uma questão de monarquias nacionais, renascimento. Tem uma série de transformações que a Reforma está dentro dessas transformações, não é algo à parte. E a questão de Martinho Lutero na Alemanha reflete tudo isso, questões econômicas, questões políticas e, principalmente, a questão da fé. Que Martinho Lutero era um homem de fé, era um homem religioso que tinha seus conflitos e não estava mais encontrando respostas para o seu coração conturbado em seus dias dentro da Igreja Romana. Então, ele identifica o sistema soteriológico romano, um sistema muito complicado. Aquela ideia de que você tem que tentar, de alguma forma, agradar a Deus através das obras. A questão das indulgências que foram usadas de uma forma abusiva, que é a venda do perdão dos pecados. Só para entender, porque às vezes fica muito estranho as pessoas entenderem essa questão da indulgência, o pensamento que se desenvolveu foi mais ou menos assim. Ora, uma relação jurídica. O homem é pecador, ele tem uma dívida com Deus. Essa dívida foi paga por Cristo Jesus. Beleza. Só que, quando é que você é perdoado dessa dívida? No ato do batismo. Esse é o pensamento que foi se desenvolvendo na comunidade cristã. O batismo, no ato do batismo, a dívida, você é regenerado. A questão é o que fazer com o pecado cometido pós-batismo. Muitos acreditavam que não havia perdão. E se desenvolveu, então, um outro sacramento, que é o sacramento da penitência. Que, inicialmente, não era algo praticado constantemente. Então, a pessoa ainda tinha um cartucho ali, um trunfo ali. Se você está com uma dívida pós-batismal, você ainda tem a possibilidade de confessar o teu pecado e ser perdoado. Mas, agora, você não é perdoado no ato. Existe uma penitência a ser praticada para satisfazer o pecado. Só que, com o passar do tempo, essa prática se tornou mais comum, porque muitos, principalmente em Roma, iam tratar com o fiel, às vezes, no leito de morte. E aí, esse sacramento era público, depois se tornou auricular, se tornou particular. Mas, aí, também tem uma outra questão. Se você recebe uma penitência, mas você não consegue praticá-la, de repente, você morre antes, gera-se o quê? Uma dívida espiritual. E essa dívida espiritual é que vai se desenvolvendo a doutrina do purgatório. Mas, existem pessoas que tiveram uma vida muito piedosa, muito santa, que acabam gerando o quê? Crédito diante de Deus. E o Papa, como uma autoridade, como um representante, ele pode fazer uso desse crédito, colocar na conta de fies que, de repente, possuem uma dificuldade de viver a santidade. Então, essa administração... É o que eles chamavam de banco de obras. Banco de obras, né? Administração desse crédito que vai se desenvolvendo... Mas, também, o que eles criaram para poder, nas festas lá, era por dinheiro. Da moeda, né? É a moeda. É o problema... Era o jingle de Tetzel. Quando a moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório sai. O problema que aconteceu aí... Está rindo hoje, mas é... No período de Lutero, o problema é que... Não estou dizendo que todo mundo que fazia isso, ele tinha um pensamento econômico de se valer. Não, mas no período ali de Lutero, o Papa Leão X, por exemplo, é um Papa extremamente voltado para questões seculares. E, na tentativa de reconstruir a igreja através daquilo que hoje é a Basílica de São Pedro, ele deu a liberdade ali para que, Tetzel pudesse fazer a cobrança, e aí houve um abuso. Lutero, que já estava com o seu coração inquieto, vendo aquele abuso sendo feito na questão da indulgência de se pagar para ter perdão dos pecados, aquilo foi um estopim, praticamente, da reforma. Claro, com um conjunto de outras coisas. Então, Lutero vai pregar ali na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Inicialmente, não era uma tentativa de rachar, mas uma tentativa de convidar ao debate, mas os desdobramentos disso tudo culminou na excomunhão de Martinho Lutero da Igreja Cristã. Maravilha. No ano passado, a Comunidade da Cruz teve um mês da reforma lá. Como é que vocês argumentaram lá, Michel, os cinco solas? Então, nós dividimos, nós tivemos algumas mensagens que trouxeram um elemento mais histórico, outras mensagens que trouxeram um elemento mais doutrinário, né? A gente fez isso. Mas a ideia é, quando Lutero ensina os cinco solas, né? Na verdade, eram três solas e Calvino que soma os dois, né? Lutero ensina sola gratia, sola fide, sola scriptura. Ou seja, sola gratia. Nós somos salvos apenas pela graça, né? Porque ele está ensinando o sola gratia, porque ele está indo contra a ideia que o pastor explicou de salvação pelas obras. Porque os católicos, os cristãos, antes da reforma, eles acreditavam na salvação pelas obras. Inclusive, se você fosse muito santo, você acumulava crédito. Quando você morresse, as obras que foram mais do que suficientes para você se salvar, elas iam para o banco de obras, que era a indulgência que a Igreja podia vender para você. Você podia pagar para que o crédito daquele santo caísse na sua conta. Você pode entregar para um tio, para um parente, você entrega para quem você quiser. Você podia pagar. Você podia comprar indulgência para um pai ou um avô seu que já morreu e que porventura estava no purgatório. Você pode libertar ele do purgatório comprando indulgência. Então, eles acreditavam na salvação pelas obras. E quando Lutero lê a Bíblia e descobre que a salvação é pela graça, ou seja, é sem nenhum mérito e sem nenhuma participação nossa, ele diz a salvação é gratuita, não se pode comprar por isso. Ele acredita em indulgência? Sim, mas a indulgência, ou seja, o crédito é de Cristo. E é Cristo que coloca o crédito dele na nossa conta. Então, sola gratia, é isso. Sola fide, ou seja, essa graça recai sobre a vida daqueles que têm fé em Jesus. Somente a fé te dá a salvação. E sola scriptura, quer dizer, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Não são os concílios, não é a igreja e não é o Papa. Então, o Lutero, ele volta para as escrituras. Eu queria ouvir também o Armando e o Renato. Agora, me parece, eu não sei se já posso fazer um grau de comparação da reforma do século XVI com o que nós estamos vivendo hoje. Eu tento dizer que seria impossível a gente trazer para os dias de hoje qualquer elemento voltado da reforma com os mesmos resultados que aconteceram lá. A partir do momento que nós vivemos hoje, quando nós falamos a igreja, igreja evangélica, me parece um erro, um erro histórico chamarmos de igreja evangélica o número de igrejas que nós temos hoje. E depois, com o neopentecostalismo, as igrejas foram pulverizadas e tivemos aí o fenômeno da personificação dos líderes das igrejas. Nem considerá-las protestantes. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Então, de certa forma, o que nós temos hoje seriam pequenas reformas dentro de se áreas ao qual alguns pastores, bispos ou apóstolos, determinariam se haveria ou não. Eu gosto muito de dizer, e isso não diminui a reforma de forma alguma, de que a reforma foi muito importante e nós devemos voltar a ela como um exemplo, mas não nos limitarmos a ela como uma realização para os dias de hoje. Eu acho que a melhor resposta que nós poderíamos dar à igreja hoje não seria uma reforma, mas uma regeneração. Me parece que os preceitos da reforma, eles respondem em parte à gravidade dos dias da igreja de hoje, mas eles não respondem em toda parte à gravidade dos dias de hoje. Existem coisas que nem Lutero, nem Calvino jamais pensaram acerca da igreja no dia de hoje, e eles não foram feitos para pensar nisso, eles são limitados neles mesmos, na grandiosidade do trabalho que eles fizeram. Então, a grande pergunta é estabelecer um critério, aí sim, de entendimento, e não é um entendimento purista do que é ser ou deixar de ser cristão, mas é um entendimento daquilo que é efetivamente igreja cristã, porque passa a ser uma ironia dizer isso, mas nós temos muitas igrejas evangélicas que não necessariamente são cristãs. É aquele lance, o cara ali tem uma lojinha, vende um hambúrguer, ele não pode dizer que é McDonald's, porque ele não tem... É hambúrguer, mas não é do MEC. Às vezes o cara tem a placa lá, a igreja... Nós temos um fenômeno... E é uma coisa que, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito do André Bieler, que é o Pensamento Social de Calvino, que deixaria Calvino estarrecido em ver numa rua, às vezes, de comunidades, 14, 16 igrejas, e aí a gente tenta trazer a poesia de não ser a pluralidade da igreja evangélica. Eu não percebo assim. A igreja católica, nos tempos de Lutero, no século XVI até hoje, ela é uma igreja única dentro dos seus grupos. Você tem uma diversidade de grupos internados na igreja católica. Agora, a igreja evangélica é o quê? Qual é a liderança que será combatida? Quais serão os concílios que serão feitos para se reformar a igreja? Nós temos até tentativas, como o Conselho Mundial de Igrejas tentou fazer isso, a EVB, na década de 80, tentou fazer isso, que era sobre um contexto ético, e, de certa forma, nós estamos sofrendo hoje a gravidade de não entender um problema que começou há 20, 30 anos atrás. Para completar o que o pastor Romano está falando, a pergunta que a gente tem que fazer é, o que faz de uma igreja, igreja? Se a gente abre uma igreja, o sujeito sobe de terno e gravata num púlpito, e ele bota uma placa de igreja evangélica, é igreja evangélica? Essa é a pergunta. O que faz de uma igreja evangélica ser uma igreja de Jesus? É o terno, é o título pastor, são as cadeiras, é a placa? Para a maioria, é. Você passa numa rua, você olha para uma igreja, tem uma placa, igreja evangélica, tem um homem de terno pregando e tem pessoas sentadas na cadeira, ali você tem uma igreja, né? Antes do século XVI, antes da reforma protestante, o que fazia da igreja uma igreja? Se ela estivesse submetida, subbiça ao Papa, aos bispos, se tivesse um padre ali que foi consagrado padre pela uma hierarquia, se ela estivesse submetida. Depois da reforma protestante, depois do século XVI, o que faz da igreja uma igreja? Qual é a mentalidade dos reformadores? Se eles tiverem uma unidade teológica? E aí, por exemplo, os puritanos, que são os herdeiros de Calvino, eles vão desenvolver num documento que é a Confissão de Fé de Westminster, que é o documento que a igreja presbiteriana hoje confessa, que para ser igreja de Jesus, a igreja tem que ter três marcas. A pregação correta da palavra de Deus, a ministração correta dos sacramentos e a disciplina, que é um critério para você aceitar pessoas como membro e um critério para você excluir pessoas como membro, para não ser mais membro, que é ética, que é a lisura doutrinária, daí por diante. Esses três critérios. Eu fui pregar numa igreja uma vez porque eu fui convidado para falar sobre, era um congresso sobre unidade da igreja. Eu fui para falar sobre unidade da igreja. E qual foi a mensagem que eu escolhi falar? Eu queria falar sobre os desafios da unidade. Eu queria falar exatamente sobre isso. Como identificar o que é a igreja? Eu comecei a falar dos conflitos teológicos, depois dos conflitos morais. Com 15 minutos de mensagem, o pastor subiu no púlpito e me expulsou da igreja. Ele me arrancou do púlpito e me colocou para fora. Isso mostra a unidade da igreja. Olha aí, viu? O que faz de uma igreja ser de verdade a igreja de Jesus? Essa é uma pergunta. Daí a necessidade de uma nova reforma. Hoje, ninguém está fazendo essa pergunta. O que faz de uma igreja a igreja de Jesus? Se botar uma placa dizendo que é igreja evangélica, então é igreja evangélica. Acabou. Simples assim. E aí pode ser uma igreja sem ética, pode ser uma igreja sem doutrina correta. Mas tem o selo gospel. É, sem pregação correta da palavra. Sem bíblia. Sem bíblia, sem ministração correta dos sacramentos. Então, por exemplo, hoje uma igreja muito grande. A gente teve um outro programa que discutimos sobre a trindade. Uma igreja muito grande hoje é a Igreja Cristo Vive, do pastor Miguel Ângelo. Apóstolo, né? Miguel Ângelo. Ele não acredita na trindade. Ele é modalista. Ele não acredita na trindade. E ele não acredita no batismo. Portanto, de acordo com a confissão de fé de Westminster e com os reformados, ele não pode ser cristão. E aceita a predestinação. Aceita a predestinação. Não no modelo do que é ministro, não no modelo, sei lá. Portanto, de acordo com os reformados e com a igreja tradicional, a igreja do apóstolo Miguel Ângelo não é uma igreja cristã, porque ele nem ministra corretamente os sacramentos e também não ensina corretamente a palavra de Deus, que é, por exemplo, a doutrina da trindade, que é uma doutrina essencial, ela não é periférica, né? Na fé cristã, de acordo com a ortodoxia da igreja protestante reformada. A questão é, como saber se eu posso estender a destra de comunhão para um pastor ou para uma igreja, ou se eu não posso? Essa era uma questão na Bíblia, no Novo Testamento, né? Não é hoje. Hoje, só precisa do selo gospel. Tem o selo evangélico? Diz que é evangélico, então é evangélico. Vamos prestar para um brejo. Quer concluir? Não, só isso. Não, interessante a experiência dele, que foi expulso, né? Mas é verdade que, às vezes, o povo está querendo mais massagem do que mensagem, né? Quando vai com uma massagem ali, o povo te levanta, te exalta, volta, vai dar um cachorro e te... Agora, tu prega uma mensagem, dependendo do contexto da igreja, não são todos, é claro, acontece essa experiência aí que nosso amigo Michel passou de ser expulso em 15 minutos. Você é queimado, né? Não, só não foi queimado, nem consigo ficar de cabeça para baixo. Então foi suave. Tá bom, foi light. Foi light, foi light. Você que está gostando aí do Antenados, vamos para um breve break, mas voltaremos já, já. Antenados, na geral, você está de volta para o segundo bloco, sempre incentivando você a participar do nosso canal no YouTube. Nós temos ali a programação toda para você rever o programa que você está vendo aqui hoje, além da página no Facebook, onde temos os recortes dos melhores momentos. Vai lá agora, visita, curte, compartilha lá, divulgue o Antenados na geral. Eu, Manu, acabou que eu não deixei o Renato falar que a gente teve que ir para o intervalo, mas eu queria que também ouvi a opinião do pastor Renato. É, todo o palco que foi apresentado aqui, acho que demonstrou as principais pontuações da reforma, que levam, acredito, para uma das percepções mais meritosas da reforma, que é a liberdade de expressão. A ideia de publicar a Bíblia na língua que o povo pudesse entender, transceder as paredes da igreja, a luta que as 95 teses nos propõem, a que seja acessível a todo mundo, que você tenha liberdade para ter uma interpretação da Bíblia. Isso causa efeitos colaterais. É uma grande problemática, porque é muito mais fácil você ser escravo do que você ser livre. Toda liberdade constitui um preço muito caro. O povo de Israel está peregrinando pelo deserto, sente vontade de voltar, porque era mais fácil, mais cômodo ser escravo, as panelas estavam cheias. Então, você senta num discurso e alguém te alimenta como acha que bem entende aquilo que é bom para você. Só que você, como sacerdote, que pode ser, você tem a liberdade de interpretar a Bíblia. O Espírito de Deus não fala só a papas, não fala só a cardeais, não fala só a pastores, mas fala a mim, fala a você e a qualquer outro. Então, essa autonomia de você poder buscar o Espírito, buscar a palavra, buscar o entendimento, uma relação pessoal com Deus, teve um preço. A liberdade causou um efeito colateral. Quando a gente fala hoje de uma nova reforma, é porque estamos diante dos efeitos colaterais que a liberdade causou. Eu ainda vou militar pela liberdade o tempo todo, mas ela vai sempre necessitar de reavaliar valores, valores morais, valores institucionais, os credos. Isso começa logo depois da reforma. Você imagina que o próprio Lutero, a Bíblia dele não tem, por exemplo, Tiago. Ele é contra Cântico dos Cânticos. Então, assim, veja que existe uma modificação daquilo que nós já entendíamos como definido. Então, existe uma liberdade de pensar diferente. E a liberdade que fez com que Lutero pensasse diferente é a mesma liberdade que você tem, que o Antenados, que a Boas Novas dá para os pastores aqui de pensarmos diferente. Só que isso também cria colapsos, isso cria efeitos colaterais. E o reflexo disso são muitas vezes pessoas confusas, pessoas perdidas, mas pessoas livres também para se descobrir e descobrir Deus. Então, quando a gente discute hoje, por exemplo, a ideia de uma reforma para a igreja, eu acredito que ela está muito mais relacionada à moralidade do que à teologia. Eu acho que, assim, as discussões teológicas, elas não estão tanto em pauta. A gente não está discutindo dogmas, nós estamos discutindo valores. E esses valores hoje, eu acho que a igreja corrompeu. Eu acho que a indulgência do passado, dos dentes da cabeça de João Batista, ou dos pedacinhos do madeiro, não são diferentes do sabonete, do lencinho, e de nenhum da caneta do Enem que você compra consagrada. Isso é ter caneta do Enem, você comprava lá. Isso é uma indulgência tanto quanto no passado. Então, nós temos uma pluralidade que causou efeitos colaterais. Agora, nós vamos ter que lidar com as nossas dificuldades presentes hoje. E como o Amado colocou, talvez os do passado não estivessem preparados para isso. Quem tem que se preparar somos nós. Eu queria fazer uma pergunta para o Armando, que é filósofo também. A gente sabe que ali, naquela época, era importante a reforma, foi porque também a igreja era uma só. Mas hoje, será que o... Mais ou menos, essa uma só aí também não tem uma só, não. Eu diria que o raio de ação da igreja era menor do que... A pergunta que eu ia fazer, em relação ao iluminismo, será que o iluminismo tem alguma influência nessa divisão que a igreja hoje vive presente? Não só o iluminismo, o próprio humanismo, que, de certa forma, precede o iluminismo, ele também já se caracteriza como uma certa independência do homem. Eu sempre digo que a reforma Anais, justamente na contramão da sociedade da época, porque ela pregou a centralidade em Deus, mas aquele humanismo vai retirar Deus do foco, porque tirar Deus do foco é tirar a igreja católica, é tirar a influência da igreja católica sobre isso tudo. E colocar ali a ciência, que, na verdade, é o berço para o iluminismo. Muitas vezes, a gente questiona o iluminismo como sendo o grande vilão de toda a hipópeia da igreja, quando, na verdade, não é. Eu não encontro no iluminismo uma razão de fazer com que a igreja hoje passe pelo que ela está passando. A grande questão que a igreja enfrenta nos dias de hoje é construída por ela mesma. E por que eu digo que ela é construída por ela mesma? Porque também no iluminismo surgiram grandes pensadores para a igreja. Da mesma forma que nós criticamos, às vezes, o surgimento do existencialismo como um objeto crítico também à igreja, e jogamos o Kigar no lixo. E o Kigar é um homem que vai trazer pensamentos muito próximos aos pensamentos da igreja. Nessa perspectiva, eu entendo que o grande canal de desafio da igreja se dá dentro do pós-modernismo que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque, de uma certa forma, nós não vivemos mais uma igreja ética, nós vivemos uma igreja baseada na cosmética, num processo estético e cosmético. Por isso que eu digo que a reforma, eu não diminuo a reforma no conceito histórico e na participação histórica dela, mas querer repetir alguma coisa não necessariamente vai dar certo. O que me parece que se torna um grande desafio à igreja é redescobrir Jesus Cristo. E isso é muito mais sério do que necessariamente falar da reforma, que é uma coisa importante. Quando eu digo redescobrir Jesus Cristo, é fazer até o que os reformadores fizeram. Porque a pessoa de Jesus Cristo será de novo trazida em voga. Quando a gente fala, ouve sobre a questão, por exemplo, da indulgência, eu me percebo hoje vendo o mundo evangélico até muito mais, desculpe o termo, diabolicamente criativo do que a própria indulgência. Percebam que se você fizer uma enquete com a maioria das pessoas que vão à igreja, elas não vão à igreja por adoração, elas não vão à igreja por uma busca de aprendizado, elas vão para a igreja numa relação de troca. E a troca é eu estou aqui buscando uma bênção. E estas bênçãos, sendo um país subdesenvolvido, onde a saúde não dá jeito, onde a educação não dá jeito, a igreja passa a ser uma plataforma mágica de cura e de crescimento financeiro. E aí a gente vive um grande drama, que é o drama ético. Eu não preciso necessariamente de Jesus, eu não preciso nem exatamente da igreja. O que eu preciso é desse fast food espiritual que me concebe aqui o direito de ter alguma coisa. É este mesmo povo que reclama, às vezes, de ter sido enganado pelo seu pastor quando ele prometeu coisas que não aconteceram. E aí me pergunto, é o pastor somente o culpado, ou você também participa dessa esfera e dessa relação daninha? Essa é que é uma questão que a gente tem que discutir. Boa colocação. Nilson, será que o evangelho, puro e simples, ele está out fashion, demodê? Está fora de moda? O que a gente tem a dizer sobre o século XXI em relação a esse evangelho que a gente está aqui tentando ensinar para o nosso telespectador? Eu fico ouvindo aqui, a gente vai... Vai viajando. E para poder, às vezes, arrumar o que quer se falar, é complicado. Eu acho que tudo está conectado. Eu não vejo essa separação de que é mais moral, que é mais teológico. Porque, por exemplo, por que se aceitou a indulgência? A indulgência, a princípio, não foi feita com intenções equivocadas. Foi feita a partir de uma teologia. Só que uma teologia equivocada facilitou a corrupção. A mesma coisa, quando você tem uma teologia frágil, você facilita o erro. Por exemplo, tem um apóstolo na televisão que fala aí da unção de Manassés. Coloca lá um lenço na cabeça, conta de um até sete, Manassés. Aí o cara esquece. Ele esquece o que é. O cara estava bêbado, ele botou o lenço, gritou, Manassés, o cara esqueceu. Aí ofereceu bebida para ele, pediu para um obreiro levar uma bebida alcoólica mesmo. Cheirou assim. Eu nunca bebo, eu não bebo. Eu não bebo. E aí, o que ele está querendo vender com isso? Para resolver o teu problema, a unção de Manassés. Uma teologia equivocada, que facilita o abuso, a exploração. Porque se você entende que você não precisa esquecer, mas que você precisa olhar para o teu pecado e se arrepender, você não aceitaria isso jamais. A mesma coisa dos superapóstolos, se você defende o sacerdócio universal, a questão do solo a Cristo, você não vai lançar expectativa para um apóstolo, para um supercrente, para resolver os seus problemas. Se você entende que é o solo a escritura, você não vai cair em novas doutrinas e novas revelações. Então, eu acredito que isso está junto. A questão da teologia, a questão da ética e a questão também da filosofia. Porque, assim, o que é igreja no século III, no século IV? O que é igreja hoje? O que é igreja para um católico? O que é igreja para um protestante? Isso é complicado. Para falar de unidade, é muito fácil falar de uma unidade de igreja quando você tem um Estado vinculado com a religião. Se você não é, você está fora, meu amigo. Agora, quando você tem a influência do iluminismo, da Revolução Francesa, da luta pela liberdade, ué, você é o que você quiser ser. Logo, você define o que é ser igreja, um grupo X, um grupo Y. Agora, quando você fala de nova reforma, não é descartando, por exemplo, outras tradições cristãs. Existe tradição ortodoxa, bizantina, existe tradição católica romana, existem outras igrejas que não são nem bizantinas nem romanas, como os cóptas, os etíopes, são tradições cristãs. Não estou negando que eles sejam cristãos. O problema é o seguinte, o que se tem hoje, pode-se dizer evangélico, porque nós entendemos por ser evangélico aquilo que tem origem no século XVI, que resumimos aqui nos cinco pontos, aqui dos cinco solas, como o Calvino vai definir, a Confissão de Westmich vai definir a questão do sacramento, da palavra, da disciplina. Então, nós, como evangélicos, temos mais ou menos uma visão de igreja. Porque o católico, para ele, igreja é o quê? É uma instituição fundada por Jesus Cristo, colocou ali o representante, que é Pedro, e seus sucessores em Roma, e quem está em comunhão com o bispo de Roma é a igreja. Se não está, é uma igreja separada. Mantenha alguns aspectos da catolicidade, mas se distanciou. Agora, para nós, não. Se você tem uma comunidade que se reúne com esses pontos, que nós chamamos de pontos da reforma, com essas características, que é a igreja evangélica. O problema é que hoje você tem igrejas que não têm esses pontos, que não têm esses três pontos de sacramento, de palavra e de disciplina, que não têm nada, mas que estão se chamando de evangélico. Ou seja, o que é na católica é evangélico? Essa que é a questão. Tudo que não é católico aqui, pelo menos no Ocidente, é evangélico? Porque muitas igrejas não têm características de protestantes, não têm características evangélicas, mas estão na nossa conta. Aí, quando você diz hoje que você é evangélico, o que eles vão lembrar? Daquelas igrejas midiáticas lá que você tem esses apóstolos malucos. É por isso que eu digo que antes de perguntar a seleção evangélicas, eu questiono seleção cristãs. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Quais os pontos que a igreja brasileira precisa mudar hoje em dia para se tornar uma igreja bíblica, baseada em uma igreja apostólica, baseada na doutrina dos apóstolos? Mas essa resposta, os pastores vão responder depois do break. Fique ligado, hein? Atenados volta já já. Estamos de volta, antenados aqui com o assunto da reforma protestante. Muito bem, pastores. Terminei o último bloco falando sobre quais os pontos que a igreja brasileira precisa mudar para se tornar uma verdadeira igreja apostólica, baseada, submissa à doutrina dos apóstolos. Vamos lá. E os pontos negativos que fazem dessa igreja uma falsa igreja? É, gostaria de chamar a atenção, já foi falado aqui, para as semelhanças que a igreja, que algumas igrejas evangélicas de hoje têm com a igreja católica da época da reforma protestante. Porque são evangélicas, são reformadas, né? Protestantes, teoricamente, mas fazem a mesma coisa. Então, por exemplo, só a escritura era uma bandeira da reforma, que significa a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, não bispos, não papas, não concílios, né? Ou seja, a igreja não é autoridade sobre a minha fé e prática, a palavra é autoridade sobre fé e prática. Aí você tem igrejas evangélicas que o pastor se denomina ungido do Senhor, né? Ou então que você está sob a cobertura daquele ministério. Para você sair daquela igreja para outra, você tem que pedir a bênção do pastor. Se o pastor não te abençoar, você não pode sair dela. Ou se o pastor te amaldiçoar, você acredita que saiu daquela igreja para ir para outra igreja amaldiçoado pelo homem de Deus. Isso é o quê? É o sujeito se investir da autoridade papal, que a reforma protestante cortou. Então, se você está numa igreja onde o teu pastor diz que é ungido do Senhor, em que é o homem de Deus e que você está sob a cobertura dele, para você sair dali para outra igreja, você tem que pedir a bênção dele, saia dessa igreja, né? Essa igreja não é reformada evangélica. Ela está voltando a um pecado da igreja católica, porque a única autoridade sobre a nossa vida é a Bíblia, né? E a Bíblia não diz em nenhum momento que Paulo, que Pedro, podia dizer que você pode sair da minha igreja para ir para outra igreja, se for com a minha bênção ou não. Então, por exemplo, vou fazer uma crítica ainda um pouco mais ácida. A igreja batista, né? Se você sair da Assembleia de Deus para ir para a igreja batista, você tem que se batizar de novo. Negativo. Tem que se batizar de novo. Não. Não tem? Tem, não. Quando foi que isso acabou? Não. Isso aí, só se você tiver um movimento extremamente conservador. Mas a igreja batista não rejeita a Assembleia de Deus. Conservador. Então, significa que já foi assim. Fomos, tivemos muitos períodos. Há uma igreja ali na Zona Oeste, que eu não vou aqui dizer porque é questão de ética, né? Que ela rebatizou um amigo meu que, anos de Assembleia de Deus, quando ele foi, ele teve que ser rebatizado. A igreja batista da convenção mesmo, batista brasileira. Então, a igreja aqui da Barra batizou uma amiga minha. Ela já era até pastora. Foi congregar lá. Mês passado ela foi batizada, botou no Facebook a foto. Porque se você é membro de uma outra igreja, uma Assembleia de Deus, uma metodista, seja lá qual for, você entra para aquela igreja, você tem que ser batizada de novo. Isso significa que a igreja batista, ou algumas igrejas que fazem isso, elas não se consideram unas com as outras igrejas. Ela vai fazer o seguinte, por exemplo, se a fórmula batismal não for como o prescrito na Bia, como, por exemplo, os presbiterianos, né? Uma expressão, não uma expressão. Aí você vai se submeter a um rebatismo. A sua compreensão de batismo determina muito mais se você vai se submeter às águas ou não. A sua compreensão de batismo se condiz com o interesse da igreja local, com o credo da igreja local. Porque a igreja batista, ela não tem um bispado... Ela é autônoma. Autônoma. Ela é local. Então, ela não tem tanto uma regência assim. Os batistas pensam assim. Hoje, nós temos até uma grande dificuldade de entender o que é ser batista. Os sete princípios dos batistas não propõem isso, né? Então, nesse quesito assim, eu acredito que isso não seja uma dificuldade geral, mas eu acredito que existe, sim, uma antipatia corporativa entre igrejas. Hoje, por exemplo, eu já conheço a igreja batista, atualmente, que não rebatiza pessoas vindas... De aspersão. De aspersão. Eu conheço também. Mas só um ponto a uma questão. Você está falando sobre quais são as ações que nós temos que tomar nesse período agora, né? Que poderia fazer com que a igreja se tornasse uma igreja mais bíblica. Eu acredito que existe uma idiotização bíblica hoje na igreja. Você conhece igrejas que nem sequer prédio de educação religiosa ela tem. Só tem o... Você investe muito na possibilidade de você colocar na nave, no templo, pessoas, mas não na sala de aula. Então, existe... Me parece que é muito mais fácil, como diz o pastor Valdemir, pastor Valdemir Alves, ele diz assim, é muito mais fácil fazer chorar do que fazer pensar. Então, assim, nós não queremos propor que a igreja pense. Nós queremos propor que a igreja se emocione. Parece um entretenimento também. Um entretenimento. O pão e o circo, de novo. Sim, sim, sim. Me parece que existe a necessidade hoje de educarmos. Eu sou diretor de um seminário. Me angustia só receber vocacionados. Eu queria que professores, donas de casa, professores de EBD, está entendendo? Pudessem entrar... Músicos. Ah, se eles pudessem entrar. Isso seria maravilhoso, sabe? Para que nós pudéssemos enriquecer, até porque eu trabalho com um seminário que não dogmatiza o ensino, mas que ele te dá ferramentas para você fazer a sua investigação bíblica. Ah, se nós tivéssemos pessoas que pensassem mais. Acho que isso seria melhor. Interessante. Então, essas duas abordagens foram muito boas em relação à autoridade de um líder sobre a outra pessoa. Esse ponto é um ponto... Impróprio. O ensino seria também uma crítica da igreja hoje em dia. E vamos ouvir outros. A ideia é fazer o povo pensar. Nós não podemos esquecer que a gente teve, esse ano, duas grandes baixas no quesito... Eu falei autoridade, mas a visão déspota, o autoritarismo. E a minha preocupação é que nós tivemos, assim, nós temos tido baixa de pessoas que são muito importantes no meio do cristão, no processo da educação, um mais no campo missionógico, mas que foi o reverendo Russel Shedd, o reverendo Lenz também, que era um dos fundadores da Ultimato, que se foram. E aí eu bato de novo nesse ciclo, com o qual talvez, ainda que tenhamos os símbolos, as sólidas da reforma, a gente pode, porque é uma necessidade clara, que a gente tem que criar uma estratégia de chegar ao público de uma forma diferente como a igreja está chegando. E isso é uma educação básica cristã. É uma educação não no sentido de uma catequese, é uma educação voltada, como Jesus fazia, trazer o cara a refletir. Não me parece, inclusive, que nós, pastores, tenhamos recebido nos últimos dias, meses, grandes perguntas acerca da Bíblia. As pessoas não nos procuram. Eu me lembro, procurava o meu pastor para fazer questionamentos acerca da Bíblia. Eu era apaixonado pela perspectiva do apocalipse e eu falei com o meu pastor até um dia eu sentar e começar a estudar o apocalipse. Não, nós não temos isso. E quando nós não temos isso é porque existe um embrião que foi cortado. E esse embrião é justamente o propósito em Cristo a partir da difusão da palavra. E a palavra está ficando não apenas em segundo plano, a palavra não está mais existindo. Tem um ponto aqui que foi levantado para o pastor Renato e talvez algumas pessoas vão ficar com raiva de mim. Mas, assim, eu acho interessante a questão do púlpito. Nós temos púlpitos fracos hoje. Pastores que estão preocupados em massagear, como foi colocado, em fazer entretenimento de bode, ao invés de dar alimento para a ovelha. Você vê isso, às vezes, numa coisa simples, numa arquitetura. Você vê que quando vai se construir igreja hoje, tudo bem que a gente entende todo o conceito de que igreja somos nós. Estou falando do templo mesmo, do espaço. Não é uma preocupação de refletir teologia. Mas é uma preocupação de se acomodar de uma forma pragmática. Comportar a pessoa. De botar um palco, jogo de luz. E por quê? Qual é a intenção? É trabalhar com a mente ou trabalhar com a emoção? A ideia de espetáculo também. Porque trabalhar com a mente dá trabalho, irmão. Dá trabalho agora, numa situação, num contexto em que as pessoas têm dificuldade de ler, que o brasileiro lê muito pouco, têm dificuldade de pensar, porque o membro da igreja não veio de Marte, ele veio da sociedade brasileira, uma educação falida, uma dificuldade imensa de entender, de compreender. Então, Bíblia, perguntas difíceis, você só consegue fazer quando o indivíduo está estudando. Porque é mais difícil perguntar do que responder uma pergunta bem feita mesmo. Ela precisa que você tenha analisado, estudado. Então, é o seguinte, como há dificuldade de se trabalhar do pensamento, vamos trabalhar o quê? A emoção. E o pastor se sente vendido, porque ele vê a igreja do outro ali crescendo pra caramba com tudo isso, vamos fazer show, isso aqui, e a tua igreja tentando bater aquela pregando a palavra, e você percebe que, por mais que cresça, mas não cresce com aquele resultado como o do outro, você se sente também convidado a ceder. E aí, quando você olha, você que quer fazer uma igreja séria, você começa a conversar com outros, ou começa, principalmente, convidar jovens pra tua igreja, você sente dificuldade, porque o camarada, ele quer pular, o camarada, ele quer aquela liturgia, que é show, é músico o tempo todo, é fumaça, que é chequinar. E palavra que é bom, estudo, escola bíblica, que cada vez mais falida na maioria das igrejas, cada vez mais vazia, e a gente também precisa repensar por que que está acontecendo, né? Eu acredito que realmente está aí, uma igreja pragmática, hedonista. Cristo, é que, dentro dessa tua palavra, é de que nós tínhamos medo antigamente da pessoa morrer sem Cristo. Hoje, o nosso medo é que as pessoas morram achando que tem Cristo. Achando que tem Cristo. Elas não acreditam que são salvos. Agora, a gente tocou aqui no somente a Escritura, somente a Cristo, agora é importante também a gente tocar no somente a glória de Deus, que parece também que tem essa confusão de identidade, as pessoas recebendo a glória para si, o dom é de Deus, mas... Vem para cá, Brasil, aqui que é benção, aqui que é o lugar da igreja. Vem para cá, Brasil, eu vou te curar, vem para cá. Esse é que é o grande problema. Se as pessoas não reconhecem a Cristo, elas não vão reconhecer a glória de Deus. É essa a questão. A gente está falando aqui das cinco sólidas, que são importantes, eu não estou as negando. Eu estou dizendo que Deus para essas pessoas, a glória de Deus para essas pessoas, a glória de Deus para a igreja evangélica brasileira hoje, é algo insubstancial. Não tem mais substância, não tem mais coerência, não tem mais identidade. Não há lugar para a cruz. Nesse ponto, eu entendo a teologia da morte de Deus, quando ela dizia o seguinte, e muita gente acha que, às vezes, a teologia da morte de Deus estava negando a pessoa de Deus. Não, ela estava negando a pessoa da igreja. A igreja se sentiu tão autônoma de Deus, que Deus virou apenas uma plataforma, um uso, um mercado. Quando se fala em Deus hoje, Deus... Não é um Deus relacional. Não é, exatamente, eu ia falar, não é um Deus próximo, é um Deus distante. Não existe mais a cultura de sentar-se na sua casa e ler a Bíblia. E aí está aí o sacerdócio universal do crente, não é ler a Bíblia, mas é ter uma relação espiritual, sobrenatural com ela. E não, a vez passada, quando nós estivemos aqui, eu digo, as pessoas não pregam Cristo no seu trabalho, elas não vivem, que seria até melhor do que pregar a Cristo, é viver Cristo. Elas pregam a igreja delas, elas pregam o pastor delas. E aí, o que acontece? Muitas das apostasias se dão quando os deuses caem. E deuses, que não é Deus, eles caem. Os ídolos caem. E quando caem, as pessoas tentam, de novo, encher o vazio que ficou. E eu posso dizer a vocês, sem nenhuma dúvida, de que a igreja brasileira, já que o termo é muito difícil caracterizar a igreja brasileira, ela está vivendo com um grande vazio. Sim. Ela está vivendo um vazio relacional, existencial e emocional. Na oração do Pai Nosso, Pablo, o Senhor Jesus nos ensina a orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando ele fala, pois, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, ele está explicando que tipo de tentação a gente deve pedir para o Pai para a gente não cair. É a tentação de querer roubar de Deus o reino, o poder e a glória. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois, teu é o reino, não o meu, teu é o poder, não o meu, e tua é a glória. A tentação do homem, e sobretudo do homem religioso, sempre é usar o reino de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus para si, em benefício próprio, para a glória própria. Então, hoje a gente não fala, eu vou para o culto, cultuar, a gente fala, eu vou assistir o culto, ou seja, o culto virou um espetáculo mesmo. Vamos buscar a minha bênção. Para eu assistir, exato. Então, você não vai cultuar a Deus, você vai ali, como diz o pastor Armando, buscar a sua bênção, você vai ser abençoado, eu vou ser ministrado. Na verdade, a igreja faz o que o público quer. O público é imediatista, é hedonista, quer ter prazer, quer ter suas vontades sendo realizadas. Já, é um grande supermercado. Você vai aonde que... o que você está precisando? Que tipo de produto? A igreja, ela tem lá, tem igreja para isso, tem igreja para aquilo, ou a própria igreja oferece, na segunda-feira oferece uma coisa, na terça, outra, na quarta. Atender ao gosto do cliente. Sim, sim. Vamos para um break, então, nesse momento. Olha, você aí está sendo muito edificado com esse papo, não sai não, porque ainda tem mais um bloco, viu? Tenados, volta já, já. Antenados na Geral está de volta aqui para o quarto e último bloco. Sempre lembrando que você pode participar conosco. O telefone passa durante toda a programação, debaixo da sua telinha. Você pode salvar, anotar, enviar, como sempre digo aqui, mensagem de texto. Pode enviar um vídeo no WhatsApp, enviar temas para a gente abordar aqui, tá bom? Queremos a sua presença. Pastores, para finalizar com chave de ouro, né, irmão? Sempre fechando o pacote, que é sempre difícil, né? Uma hora não dá para estender tanto. São anos de estudo, são anos de experiência. Acho que cada um sempre tem algo a somar. Mas vamos lá, o que a Igreja Brasileira hoje precisa para fazer essa nova reforma? E como iniciar? Qual é o ponto, o pontapé inicial para iniciar? E por onde que a gente deve começar? A gente sabe que precisa, sim. Mas por onde? Pela liderança? Falamos aqui pelos temas, mas qual é o argumento? Será que a gente vai precisar, como o Michel aqui, ser expulso de várias igrejas para que isso aconteça realmente? Porque, às vezes, será que a gente está sendo convivente? A gente sabe, mas não pratica. Qual é o pontapé inicial? De que forma, Michel? A gente tem que começar essa nova reforma, já que identificamos que é necessário. Toda reforma, ela aponta para um retorno às escrituras. Então, a Igreja Evangélica Brasileira, ela precisa ler a Bíblia. E ler a Bíblia com alguma orientação teológica. Só que a Igreja Evangélica Brasileira, ela tomou aversão, a palavra teologia. E ela não gosta de estudar. Existe até uma interpretação incorreta daquele texto de Paulo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual é a interpretação que as pessoas geralmente fazem desse texto? Que a leitura mata, esfria você espiritualmente. Mas o Espírito, ou seja, a busca pelo Espírito Santo, a oração, a mística vivifica. Essa interpretação é incorreta. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com a letra mata, mas o Espírito vivifica? Quando ele fala da letra, ele está se referindo à letra da lei. Quando ele fala do Espírito, ele está se referindo ao Evangelho. Ele está dizendo que os mandamentos da lei do Antigo Testamento matam. Mas o Evangelho de Jesus Cristo vivifica. É isso que ele está falando. Ali, o que está em questão não é estudo ou oração. O que está em questão ali é lei ou graça. Pois bem, isso significa que a igreja, ela sempre foi dada ao estudo, ao ensino, à busca pelo conhecimento. A teologia, ela já foi confundida com a filosofia, e já foi filosofia durante muitos séculos. Portanto, o cristianismo é uma religião de 66 livros. No mínimo, devemos lê-los e conhecê-los profundamente. Então, a minha proposta é um retorno às escrituras. A gente tem três minutinhos. Eu queria ouvir dos três pastores um resuminho sobre... Eu acredito que... Talvez eu não chamasse de nova reforma. Não sei se é necessário hoje uma nova reforma. Mas eu acredito que uma restauração de expectativas bíblicas, somado ao que a gente está defendendo aqui sobre educação, conhecimento teológico, bíblico, de investigação da palavra, eu entendo que o cristianismo é plural desde as suas origens. Ele nunca foi singular. Como não tinha judaísmo, mas judaísmos, também houve cristianismos e existem hoje. Essa pluralidade, a gente precisa entender o que nos é comum, o que nos é essencial. E aquilo que talvez a gente não precise odiar o outro porque pensa diferente. A gente tem que achar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. Mas aí, digo eu, não espírito, eu acredito que como pastor dessa geração, como um educador de Bíblia, eu acho que nós temos que urgentemente expurgar da nossa história atual a teologia da prosperidade. Enquanto ela não for exterminada no país, não tem jeito. Eu, no livro de Atos, acho interessante quando vai se falar da igreja. Quando der um minutinho, eu posto o teu palitão. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento de maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Só depois que vai se falar que com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunando a ressurreição do Senhor, a maravilhosa graça que estava sobre todos eles. O que eu quero dizer é que, na verdade, a igreja brasileira precisa se reaprender como igreja. A gente tem que entender, e eu passei por situações nesse sentido, e percebo hoje de novo o formato da igreja. O que é a igreja? Antes de ser brasileira. Antes de ser brasileira. E aí entro em sintonia com o pastor Renato falou. A gente terá que, não seremos nós que separaremos A de B, mas a gente tem que cada vez mais, a gente tem que cumprir um papel de como é ser uma igreja, antes de ser evangélica. Como ser uma igreja. E esse é um desafio muito difícil para ele. Cinco segundinhos, Nilson. Reafirmo tudo o que foi falado e realço o que foi falado pelo pastor Renato, realmente, a teologia da prosperidade com tudo o que vem junto, o pragmatismo, o animismo que está presente, toda essa vontade de satisfazer o homem e não a glória de Deus. Maravilha. Pastores, mais uma vez, sempre agradecendo muito a colaboração de todos. Tenho certeza que esse programa abençoou milhares de gente nesse dia. Deus abençoe. Um beijo grande. Até a próxima. Vem comigo. Tchau. 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 Tchau.